Este programa tem finalidade de entretenimento e não se presta a realizar diagnóstico ou prescrever tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas neste episódio, procure um profissional qualificado. Olá a todas, todos e todes! Este é o Desculpa o Transtorno, comigo Tati Bernardi, uma estudante muito metida de psicanálise e com ele o professor, psicanalista e escritor Christian Dunker. Lembrando que se você tem uma neuromania ou piração que queira mandar para a gente, o e-mail é desculpaoutranstorno.com.br E vamos à cartinha maravilhosa do dia. Um buraco mais embaixo. Oi Tati e Dunker, adorei o videocast e queria compartilhar um pouco da minha loucurinha. A minha loucura talvez seja um pouco mais dark do que o que vocês querem, mas hoje aprendi a achar graça. Talvez isso seja um mecanismo de defesa, levar no bom humor para não preocupar, risos. Sou mulher e a vida toda só consegui chegar lá a partir da dor. Sim, parece um clichê de mulheres que têm alguns fetiches mazô. Mas acontece que isso sempre me atraiu para caras babacas porque eu, de fato, só conseguia chegar lá quando eles me tratavam muito mal na cama. E não estou falando de uns tapinhas, o buraco era mais embaixo. Aí conheci o meu atual parceiro, um príncipe que nunca teve coragem de levantar a mão para mim. Maravilhoso em todas as áreas. Tesão na convivência, mas na cama fazia falta este escape. Como resolvi isso até agora? Pedi para ele começar a elogiar outras mulheres enquanto transamos. No começo, ele achou estranho, mas logo pegou o jeito. Eu adoro ouvir ele narrar, sinto ciúmes e me dá prazer. É o mais próximo que posso chegar daquela dorzinha. No fim, achei uma boa saída, porque ele consegue fazer e eu não corro riscos. E aí, se não faz mal, preciso de ajuda? Eu acho que essa é uma pessoa que tem uma relação cuidadosa consigo. Ela tem uma fantasia. Ela termina dizendo, eu consigo ter o prazer e não corro riscos. Porque ela tinha medo de achar um cara muito babaca que espancasse ela, ou que estuprasse. E ela achou. E ela diz, arrumei vários babacas. Vamos lembrar que o masoquismo, onde é que ela surge? Enquanto termo, enquanto palavra? Ah, ou diagnóstico? Não. Ela surge na literatura. Ela foi popularizada a partir do Leopoldo Zahar Masó, que escreveu a Vênus das Peles. Que era uma história que muitos dizem que tinha a ver com ele. Ele gostava disso. Então, tem a Wanda, que era uma mulher super autoritária, que tinha que usar um chicote. Mas era uma mulher contratada para isso. Que ela ia procurando quem é que pode fazer isso, quem é que pode fazer essa montagem comigo. E daí elas tinham um acordo em que ela ia se comportar daquele jeito e ia humilhá-lo, ia bater nela, se ela fizesse uma coisa imaginariamente errada. E, no fundo, o que a gente tem são práticas sexuais, BDSM, que são construídas em consentimento entre as pessoas. Sim. Ou seja... Porque é diferente você encontrar um babaca numa festa e falar, eu gosto do que me bata, e ele te tratar de um jeito... Muito importante isso que você está colocando, Tati. Ter a fantasia, por exemplo, de ser estuprado, de ser batida, é diferente de ser estuprado. Claro. E mais, né? Isso tem, assim, uma relação muito específica com aquela cena, com aquele momento ali na cama. O que acaba acontecendo? Muitas vezes, como ela mesma diz, né? Eu vou procurar pessoas que são violentas. Porque elas não entendem do que eu estou falando. Exato. Porque ela não encontrou alguém para fazer parte de um jogo com ela. Ela encontra a babaca que leva aquilo talvez para a vida. Depois, no restaurante, ele continua maltratando ela. Exatamente. Que é um parâmetro, vamos dizer assim, para a gente pensar. O registro dos prazeres, o uso dos prazeres, como falava o Foucault, e a vida social. Como essas duas coisas se relacionam? O banheiro e a vida pública, a rua. A cama e o que você faz no trabalho. Ela não está dizendo que eu quero me livrar da dor que eu preciso sentir para ter prazer. Ela me parece uma pessoa que está em análise há um tempo. Exato. Ela usa termos, mecanismo de defesa. Exato. Ou seja, e o que é? Ela foi negociando, foi compondo, fantasia, realidade, o outro, até onde eu consigo contar com o outro para entrar na minha fantasia. Foi isso que ela, mais ou menos... Sim. Mas é muito interessante. Primeiro, ela usa duas vezes, né? O buraco é mais embaixo. Eu achei... Está ficando... Está ficando boa nisso, hein? O buraco é mais embaixo. Sim. Aqui, isso aqui. Ela chama o parceiro de um príncipe que nunca teve coragem de levantar a mão para mim. Tá. Só que ela gosta do homem que bate, então o homem perfeito é o que não bate, então eu acho isso também muito estranho. Mas é o príncipe, hein? O que você tem a dizer sobre príncipes? É, ele é assexuado, ele é higiênicozinho, sei lá. Cusinho, não. Higiênicozinho. Não, acho que o príncipe tem que ver com aquele que a gente idealiza, né? O príncipe encantado para casar. Ele é para casar. Então, mas é isso que eu estou falando, ela idealiza um homem que não bate nela e tem tesão no que bate. Então, o ideal dela está longe do desejo. Ela não precisa ter um ogro violento, não é isso que ela quer, não é o pacote completo. Entendi, ela quer a brincadeirinha. Ela só quer que naquela hora a pessoa faça X ou Y e tem que ter aquela dor como parte, componente dessa fantasia. Então, ao descobrir isso, o que aconteceu? Ela foi, vamos dizer assim, analisando a fantasia. Sim. Foi olhando para ela e foi dizendo, olha, com isso eu não vou querer virar outra pessoa. Mas o que tem de essencial na minha fantasia? É o ogro, é o, como dizia um famoso perverso, na verdade fetichista, que se lamentava. Eu adoro botas e sempre junto vem uma mulher. Verdade. Ou como a gente já viu no Cheiro do Ralo, do Heitor D'Alha, em que ele começa a se perceber apaixonado pelas bundas. Sim. E junto com a bunda vem uma mulher. Mas aquilo é machista, né? Aquilo é uma crítica a alguma coisa extrema. Porque a bunda já não é, não sei se entra no lugar do fetiche de, ah, eu tenho tesão em mão. A bunda já entra numa coisa muito brasileira, é a que tem a bunda, o bom da brasileira é a bunda. Entra num lugar muito que é perigoso para o Brasil. No fetiche social, né? Mas olha lá, aí, de novo, nós estamos discutindo. Entre quatro paredes, práticas sexuais e práticas sociais. Práticas em espaço público, práticas invasivas, práticas seletivas, práticas audiovisuais. A gente está falando de coisas diferentes e, na verdade, de um grande conflito que acontece entre um plano e um outro plano. Vou defender o roteiro do Marçal Aquino, né? Porque ele descreve, pelo menos aquele personagem, que é um escroto, né? Que acaba fetichizando a história da vida dos outros, capitalizando em cima da história da vida dos outros, mas que sofrem. Ele sofre porque ele só quer a bunda. É muito diferente daquela que reduz uma mulher a uma bunda. Claramente, assim, ele está sofrendo com aquilo. Então, um cafajeste que está sofrendo, ele é um cafajeste melhorzinho. Olha lá, onde é que a gente foi? De que léxico, a qual léxico pertence a palavra cafajeste? Moral. Ah, mas aí pode? Então, vamos patologizar a moral? Agora vale. Por quê? Porque são práticas contundentes, são práticas que a gente não quer na vida social. Agora, o truque aqui é o seguinte. Se a gente consegue olhar para essas práticas sem moralizá-las, a gente consegue ajudar as pessoas a manter isso entre quatro paredes e que não me venha bancar o presidente que quer que todo mundo goze desse jeito. Ou o síndico que quer que todo mundo goze do outro jeito. Ou a mams e o paps e o professor que quer que todo mundo goze X ou Y. Porque aí não tem psicanálise possível, não tem terapia possível. Aí é certo e errado. Aí é só um programa de videocast para enfrentar essa massa, que é um problema político, é um problema sociológico, é um problema que está nessa tradução. E eu acho muito bom que ela já começa falando, talvez isso seja meio dark, mas eu aprendi a achar graça e levar no bom humor para não preocupar. E aí ela escreve risos. Ela me parece realmente uma pessoa que tem um percurso em análise. Porque ela já foi para tirar sarro disso, já foi para trazer essa necessidade dela para dentro de uma relação que ela considera boa e onde ela não corre riscos. E olha a presença desse indexador, né? Humor. Tem uma definição de análise que eu gosto muito. Diz assim, olha, depois de uma análise, você consegue se levar menos a sério nos seus sintomas, né? E isso não quer dizer que é ser inconsequente com relação a eles. Isso não quer dizer... Diminuir, tirar sarro, não é? Mas encontrar uma negociação subjetiva em que a voz do supereu que diz, eventualmente, para esta pessoa, não faça isso porque isso é contra a moral, é os bons costumes, ela vai dizer, entendo essa voz, essa voz vem do social, isso foi internalizado em mim, mas eu consigo brincar com isso. Quando a gente fala em fantasia, a ideia do lúdico e do humor são essenciais. O que é o moralista? Ela recusa que isso possa ter negociação. Isso tem que ser desse jeito, não pode ser do outro jeito. E quando a gente ensina as pessoas a lidarem assim com as fantasias, aí é o pior. Aí, e a fonte de sofrimento para o cara... Faz sintoma pra caramba, porque vai ter que sair pra algum lugar, se a pessoa tá recalcando... Vamos imaginar, né? Aquele discurso que diz assim, você tem uma fantasia homossexual. Ah, não pode. Mas por que não pode? Não, não pode. Porque senão eu não te amo, porém não é bruto, senão eu não... Você é sujo, você tá errado, Deus não te quer. Como essa pessoa vai tratar a sua fantasia? Xingando gay na internet. E se odiando. Se odiando. E dizendo, eu tenho uma coisa errada e eu não posso admitir. Como essa mulher poderia ter... Ela não relatou isso, mas ela poderia se apresentar como... Eu sou uma mulher... Horrível. Horrível. Eu tenho essa fantasia, essa fantasia é uma coisa que é inadmissível, inadequada. Tira essa fantasia de mim. Olha a fineza que ela encontrou aqui. Ela ia querer a cura mazou. A cura não mazou. Então, a pergunta dela, óbvio, é que ela faz uma pergunta direta. No fim, achei uma boa saída. Porque ele consegue fazer e eu não corro risco. Quer dizer, eu deixo o violento lá fora, não preciso dele, basta esse traço. E o que ela fez? Que a gente reputa ser muito importante para a vida sexual dos casais. Ela pode falar o que ela quer. Isso. Que faz uma grande diferença. Isso. Imagina o outro que diz, eu tenho vergonha. Então, eu não deixo. Então, eu não peço. Fico frustrado. Daí, vou fora do casamento. Ou do laço amoroso. Aí, separo o tesão do amor. Aí, sofro para caramba. Porque, na verdade, eu queria ser fiel. Isso. Agora, eu gostei muito que ela fala... Eu tinha tesão na convivência, mas na cama fazia falta esse escape. Aí, duas coisas ficaram para mim. O tesão na convivência. Que eu acho muito engraçado usar a palavra tesão na convivência. Tipo, a convivência é gostosa. Mas tesão na convivência? Você está ficando realmente boa ali. Eu achei interessante ela usar o tesão. Sim, sim. E achei muito interessante a palavra escape também. A gente que já fez alguns programas com pessoas com medo de fazer xixi e cocô. Isso. Agora, veio essa escape. Veio essa... Me fazia falta esse escape. Sim, sim. É, tesão na convivência seria, assim, a solução para aquele que separa desejo e amor. É. Eu tenho tesão. Eu tenho tesão na convivência. Na vida cotidiana, com você e tal. Acho que isso... Mas ninguém vai ficar... Nossa, que tesão louco. Porque, putz, a gente é muito parceiro para ver séries policiais. Não sei. Ou ele lava a louça e eu fico louca. Não sei. Não consigo imaginar essa vida comezinha. Então, mas... Não, pode ter o tesão. Mas não o tesão, assim, nossa, eu quero agora. Sei lá. Exatamente. Eu acho que você está falando com delicadeza. de como acontece essa negociação entre o Clark Kent e o super-homem. Isso, isso. Entre a mulher maravilha e, como chamava... A mulher. A mulher que não era maravilha. Não era maravilha. Apenas mulher. Apenas mulher. Ou seja, às vezes, a gente imagina que a vida comum tem que ser assim. Putz, que tesão que eu tenho nessa chá que você me trouxe. Sim, sim. E daí a forma como você abriu a... Não é bem assim. Você tem modulações do erotismo, né? Que, vamos dizer assim, são um tesão de fundo. De fundo. Que são um tesão que passa, às vezes, pelo enigma. Mas, às vezes, passa pela controvérsia, né? Nossa, brigar é bom demais. Então, depende do volume da pessoa. Sim, sim, sim. Mas, uma certa tensão... Não, discordar comigo é uma coisa que eu fico o dia inteiro ali numa tensão, né? Uma pitada de ódio. Sim. Ai, ela me pegou. Tinha razão. O carteiro chegou ontem, não hoje. Uma pitada de ciúmes. Sim. Uma pitada, né? Opa, chegou um pouco mais tarde. Eu sei que ela não está me traindo, mas me veio a ideia que... Poderia. O que é que ela, dessa vez... Enfim, são pequenas erotizações. Eu amo que ela começa falando de dor e termina falando de dorzinha. Ela começa o texto falando, eu preciso da dor. Isso. E ela termina dizendo, aí eu consigo chegar naquela dorzinha. Isso. Me parece que, a hora que ela arrumou um cara que ela ama e que ela se sente feliz, a dor que ela precisava, agora ela precisa só de uma dorzinha. Ele conseguiu restaurar algum tipo de prazer e cuidado. E olha só que isso remete a uma maneira de a gente falar do que a gente pode esperar de uma psicoterapia, né? Pensando que a pessoa vem com fantasia, vem com a vida cotidiana, vem com divisões, vem com contrariedades, vem com contraditórios, incoerências. No começo, a angústia é espalhada pela vida da pessoa. Sim. Conhece? Conheço bem. Tem o tipo na cabeça? Sim. Está em todo lugar. Sim. Daí, a terapia vai, vai, vai. Ela acaba com a angústia? Não. Localiza a angústia. Localiza. Aqui ela é bem funda, é vertical. Cuidado, porque ali é o poço. Ali é o buraco mais embaixo. Ali é o buraco mais embaixo. Não precisa estar espalhado na vida. Você não precisa sentir dor o tempo todo. Exatamente. Assim como... E muitas vezes a gente sente dor o tempo inteiro porque tem medo de sentir aquela ali que é a principal. Ou porque desconhece, porque não explorou, porque não analisou a fantasia a ponto de perceber é que é só esse traço. Não precisa vir o violento junto, não precisa vir a humilhação social, não precisa vir o descuido consigo, que muitas vezes acompanha. Não precisa se colocar em risco. Não precisa se colocar em risco. O que ela fez? Ela reduziu. Aí vai para a dorzinha. E aí chegamos na dorzinha. Só precisa daquela toque. É uma colherada de açúcar e outra de pimenta. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha o que você está dizendo quando você diz isso, né? Quer dizer que a terapia vai enxugando, vai diminuindo, né? E veja como isso traz uma relação mais legal entre o quarto e a rua. O que acontece quando você não fez esse trabalho? A sua fantasia sai pela porta e vai para o seu trabalho. Aí tem uma relação masoquista com o chefe e não gosta, não é para ter. Sofre, fala, por que eu só arrumo desgraçado na minha vida? Isso, exatamente. Toda pessoa me maltrata. Isso, quer dizer, aquilo que é o ponto-chave da fantasia, que o Lacan chamava de objeto A, né? Virou a dorzinha. Agora, sem julgamento, sem nada de moral aqui, o que leva uma pessoa a precisar dessa dor? Isso não estamos diagnosticando e nem falando mais da nossa amiga aqui. Estamos falando assim, conjecturando. O que poderia levar uma pessoa a precisar da dor para ter um orgasmo, por exemplo? Eu acho que estudou muito bem isso. Foi o Deleuze e Guattari, né? Foi o Deleuze, num livro chamado Sadomazon. Onde ele observa o seguinte, a dor tem um efeito muito interessante na gente, que é dessexualizar. Quando você sente dor... O foco está para a dor. O foco está para a dor. Querida, vamos lá hoje. Não, eu estou com dor de dente. Estou com dor de cabeça. Não é o que popularizou? Ou isso... Hoje não, amor, que eu estou com enxaqueca, né? Porque eu estou com enxaqueca. Todas as novelas usadas por 30 anos. E por que funciona? Porque as pessoas leem e dizem, isso eu entendo, né? Porque a dor, ela mata o erotismo. Ela, inclusive, a dor do luto. Perdi uma pessoa. Cara, hoje não vai dar. Não é um desprezo, não é a falta de desejo. É que a dor tem essa função de dessexualização. Só que você vai falar, mas ela está falando de uma fantasia sexual. Pois é. O que acontece depois da dessexualização é que a resexualização se torna mais intensa. Ela vem mais forte. Ela vem mais forte. Entende? Então, não precisa ser um anatomista para ver que a dor dessexualiza e depois ela chega lá. Então, às vezes, isso tem que ver com, assim, dei comida para o superego. Ela ficou macinha. Agora eu posso gozar. Ah! Entendeu? Tem um pedágio que a pessoa... É um pedágio. Você é maravilhoso. Você entrega para o outro. É quase um contrato. Então, a sequência é culpa. Fiz uma coisa errada. Confissão. Falei para o outro. Disse. E depois vem a penitência. Penitência é, então, eu me infligo uma dor, eu me imponho uma limitação, né? E o que acontece depois da penitência? Aquele alívio. Aquele alívio. Aquele alívio. Aí vem que vem. Estou limpa, pura. Estou angelical. Agora posso me vestir para matar. Entendi. Agora sai na louca. Vai que vai. Vai que vai, né? É uma forma de você... É uma gramática libidinal. Então, dessexualiza. Daí a gente vai dizer, puxa, e se essa culpa for assim, demasiada, porque a culpa destrói as pessoas. Vamos lembrar, a culpa é um sentimento moral. Moral. Junto com o nojo, junto com a vergonha. A culpa com as suas fantasias faz com que as pessoas tenham vidas sexuais pobres, vidas sexuais sem pesquisa, vidas sexuais sem aventura, vidas sexuais que te tornam o quê? Que não são vidas sexuais, na verdade. Você se força ali a fazer um negócio que você nem quer, muitas vezes. Agora, pergunta, o que acontece com essa pessoa que não leva a sério a sua vida sexual? E aí, é a sua vida de prazeres. Passa por alimentação, higiene, passa por tudo. Nossa, ela fica... Ela fica... Muito neurótica ou muito doente. Doente, porque não é doença, é transtorno. Ela fica muito irritada, odeia tudo, leva o desprazer para tudo. Ela fica... Ah, ela leva o que ela poderia brincar ali. Isso. Para sofrer na vida real. Ela leva a vontade de um tapinha do namorado para levar uns colachos do chefe, por exemplo. Isso. Exatamente. É o que o Reich chamou de banana. Banana? Banana. Não é ninguém. Solução de compromisso. Solução de compromisso. Claro. Compromisso. Estou aqui, qual o nome, qual o nome. Não é? Existe? Existe. Solução de compromisso. Solução de compromisso, que é atendo a dois senhores. Atendo a dois senhores. O meu desejo é a porra do super-héron. Isso. Você tem solução de compromisso, você tem compromisso de sintomas, você tem vários conceitos associados com, justamente, contrato, pacto como maneira de lidar com o conflito. E eu posso pensar que, de repente, o pai dava umas palmadinhas nela, ela tinha tesão e recalcou? Meio. Pode ser. Pode ser. A gente aprende a construir a nossa vida sexual e a nossa fantasia com as contingências. Um foi porque foi o olhar, o outro foi porque levou uma palmada, o terceiro é porque ouviu o X, o quarto é porque encostou em Y. Solução. Isso, vamos dizer assim, é a coisa mais interessante da vida sexual das pessoas, que torna a diversidade, vamos dizer, a fauna e a flora, completamente diferente dos animais. Os animais é assim, vai a casala, tem o cio, daí reproduz. A sexualidade nos seres humanos não tem que ver diretamente com a reprodução. Reprodução. Reprodução é uma coisa, sexualidade é outra. A nossa moralidade começa, historicamente, por uma tem que se subordinar à outra. O sexo é para reprodução. Ele não é para prazer. Quem coloca muita luz ali está doente, né? Segundo a... Exatamente. Onde é que vai terminar isso? Pessoas dóceis, pessoas que não têm coragem de desejar, pessoas que não se confrontam com a autoridade. Apáticas. As páticas. Pessoas que, no fundo, olha lá, voltamos agora no outro... Não conseguem desejar mais nada, porque o principal foi apagado. Sim, porque ali onde está teu desejo, vem junto a culpa, o massacre, a repressão, a internalizada, a vergonha, a culpa, o nojo. Tá bom, daí você... Desiste. Tem uma vida sexual, assim, no meio... Então, e essas pessoas com vida sexual meio ruimzinha, acaba a vida sendo meio apática junto, né? Exatamente. Porque... Quem fez, eu acho, o melhor diagnóstico disso foi o William Reich. E ele abriu um caminho incrível de fazer a gente imaginar que tem muitas pessoas, por exemplo, que têm uma vida onde não existe a palavra orgasmo, onde ter prazer... Prazer é vergonhoso. Ainda hoje, a gente acha que... Ah, não, a internet, os costumes... Muitas pessoas têm uma inibição, uma limitação autoimposta, né? Sem falar nas que vêm de fora, com relação ao uso dos prazeres. Isto é parte de saúde mental. Prazer também é saúde mental. Saúde mental. Cristian, maravilhoso. Um beijo pra nossa amiga que não disse o nome e que ela continue tendo muito prazer na vida dela. E respondendo. Isso. Acho que respondemos tudo. E aí, se não faz mal, preciso de ajuda? Eu acho que você já tem a ajuda que você achou e tá tudo bem. Segue em frente. Tá maravilhosa. O caminho tá ótimo. Muito obrigada. Até o próximo programa. Obrigada a nossa amiga que escreveu. Obrigada ao Cristian. E é isso. E o buraco é mais embaixo também. E o buraco é mais embaixo também. Tem buracos também. Tem buracos ótimos. Encontra o seu. É, encontra o seu. Tem que ser aquele efeito para você. Muito obrigada por você ter assistido a esta maravilhosa temporada do Desculpe o Transtorno. E fica aí esperto que a gente já vai anunciar quando volta a próxima temporada. Enquanto isso, você manda a sua cartinha para desculpaoutranstorno.com.br Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.